...registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Prefeitura Municipal de Extrema, encaminhando documentos necessários à tramitação do Projeto de Lei nº 1351, de 2023. Oficio dos Vereadores da Câmara Municipal de Tabuleiro, encaminhando manifestação de repúdio à PEC 24, de 2023. E-mails das senhoras Daiane Felizar de Oliveira, Ana Célia Jacinto e Maria de Lourdes, da Cruz Amaral, encaminhados por meio do fale com as comissões, em que solicito a aprovação da emenda referente a Gages para todos os servidores da saúde. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de lei 977-2019, 2.903-2021, 2.278-2.280, ambos de 2024, no primeiro turno. E Projeto 2.285-2024, em turno único, designado como relator, deputado Bruno Engler. Projeto de lei nº 2.212-2.259, ambos de 2024, no primeiro turno. E 1.190-2019, em turno único, designado como relator, deputado Charles Santos. Projeto de lei nº 2.258, no primeiro turno, e 2.234-2024, em turno único, designado como relator, deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei nº 2.265, no primeiro turno, e 2.275-2024, em turno único, designado como relator, deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei nº 750, de 2019, no primeiro turno, 2.202-2.236-2042, todos de 2024, no primeiro turno, 2.241-2.266, ambos de 2024, em turno único, designado como relator, deputado Tiago Cota. Projeto de lei nº 2.091-2.227-2.228-2.232-2.270-2.272, todos de 2024, no primeiro turno, 2.210-2.268-2.273-2.274-2.276-2.277-2.279-2.284, todos de 2024, em turno único, designado como relator, deputado Zela Viola. passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa que chegou à mesa requerimento assinado pelo líder, deputado João Magalhães, solicitando que sejam retirados de pauta os projetos de lei nº 2.238-2.238-2.24 e 2.239-2.24. A presidência irá submeter o requerimento em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que rejeitam o requerimento se manifestam. Está em votação o requerimento. O requerimento está aprovado. Com a aprovação deste requerimento, está prejudicado os requerimentos encaminhados pelo deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei nº 769-2.23, turno único. Institui o dia do prefeito mineiro. De autoria do deputado Rodrigo Lopes, relatoria do deputado Tiago Cota. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, meu presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. De autoria do deputado Rodrigo Lopes, o projeto de lei nº 769-23 tem como finalidade instituir o dia do prefeito mineiro a ser comemorado anualmente em 6 de outubro. Cabe observar que a lei nº 22.858, de 8 de janeiro de 2018, que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual, estabelece que esta obedecerá ao critério da alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e éticos do Estado, a ser reconhecido por meio da realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. No caso em apreço, como demonstra a documentação juntada ao processo, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização realizou audiência pública em 27 de nove de 2023, às 16 horas, nesta Assembleia. O evento teve como objetivo debater com autoridades e representantes dos municípios a queda dos repasses do fundo de participação dos municípios. No curso dos trabalhos, foi debatida e referendada pelos participantes a necessidade de se instituir o dia do prefeito mineiro, a ser comemorado no dia 6 de outubro, que, de acordo com o autor dessa proposição, já é uma data comemorativa, embora não tenha sido fixada em lei. Nesses termos, observadas as balizas constitucionais referentes à competência e à iniciativa, e havendo justificativa razoável para a escolha da data, não se vislumbram quaisquer vícios da instituição no Estado do dia do prefeito mineiro a ser comemorado anualmente dia 6 de outubro. Por fim, cabe reafirmar que compete a esta Comissão de Constituição e Justiça somente o exame da admissibilidade da matéria, considerando seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Desse modo, a comissão relacionada ao mérito caberá à análise da proposição. Portanto, como conclusão, em face do expoço, concluímos pela juridicidade, continuidade e legalidade do Projeto de Lei 769, de 2023. Presidente, esse é o nosso parecer. O parecer está em discussão. Em discussão, presidente. Uma palavra, deputado Thiago. Uma forma muito breve, só para parabenizar o deputado Rodrigo Lopes, que foi prefeito de Andradas, um grande prefeito de Andradas. Andradas hoje também é administrada pela nossa querida amiga, prefeita Margot, companheira do deputado Rodrigo Lopes. E eu acho que é simbólico, de fato, este projeto. Acho que tem um simbolismo importante para que a gente possa fazer o resgate da boa política em Minas Gerais. Minas, que é o berço da política tradicional em nosso país. E aqui, nessa comissão, nós temos aqui companheiros e amigos que têm inúmeros prefeitos em Minas Gerais, representados pelos mandatos de vossas excelências. Portanto, eu tenho convicção de que este projeto será aprovado também nas comissões seguintes, além do pleito pelo deputado Rodrigo nesta comissão, e será levado em consideração pelo nosso presidente, Tadeu, que é filho de um ex-prefeito, que fez história em Montes Claros. E, portanto, nós daremos a todos os prefeitos de Minas Gerais e a sociedade mineira mais um valor simbólico de representatividade da boa política em nosso Estado. Ainda está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei número 41, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre as formas de registro e de divulgação dos dados de violência contra crianças, idosos, negros, mulheres, índios e pessoas com deficiências no âmbito do Estado. De autoria da deputada Marli Ribeiro, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas, aos consultores, assessores, a todos que nos acompanham. Vamos lá. De autoria da deputada Marli Ribeiro, a proposição em epígrafe dispõe sobre as formas de registro e divulgação dos dados de violência contra crianças, idosos, negros, mulheres, índios e pessoas com deficiência no âmbito do Estado. O projeto de lei em epígrafe estabelece que os procedimentos a serem observados pelo Poder Executivo Estadual no registro e divulgação dos dados de violência contra crianças, idosos, negros, mulheres, índios e pessoas com deficiências no Estado, no âmbito do Estado de Minas Gerais, serão estabelecidos na forma desta lei, conforme o artigo 1º, com a finalidade de instrumentalizar a formulação de políticas de prevenção e de proteção às vítimas de violência que envolvam, entre outras questões, 1, a prevenção e o enfrentamento à violência sofrida pelas pessoas em situação de vulnerabilidade. 2, a necessidade de especialização dos órgãos estatais da segurança pública ao atendimento das populações vulneráveis, conforme previsto no projeto de lei, isso é o artigo 1º, parágrafo 1º. Sob o ponto de vista jurídico formal, a proposição não invade matéria de competência privativa da União e dos municípios, nem de iniciativa privada do governador, a que se refere ao artigo 66 da Constituição mineira. Assim, os Estados-membros estão autorizados a legislar sobre a temática com base na competência remanescente referida no parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Analisando o conteúdo do projeto, entendemos que a obrigação de o Poder Executivo divulgar os dados de violência contra crianças, idosos, negros, mulheres, índios e pessoas com deficiência em sítio eletrônico oficial coadunam-se com o princípio da publicidade referido no caput do artigo 37 da Constituição de 1988, do qual decorrem os princípios da transparência e do acesso à informação. Além disso, a obrigação instituída possibilita o controle social dos atos do Poder Executivo, responsável constitucionalmente pela administração pública e pela execução de políticas públicas, possibilitando a todos os cidadãos o conhecimento prévio sobre a gestão de políticas públicas na área da saúde. Destarte, lembramos ainda que a carta magna, a severa, na forma do disposto no inciso 33, do artigo 5º, que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprecedível à segurança da sociedade do Estado. O referido dispositivo foi regulamentado pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e os municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previstas no mencionado inciso 33, do artigo 5º, no inciso 2, do parágrafo 3º, do artigo 37, e no parágrafo 2º, do artigo 216 da Constituição Federal. Percebemos, então, senhores, que o projeto de lei, ora em análise, se compatibiliza com os mandamentos constitucionais decorrentes do princípio da publicidade e com os princípios e procedimentos atinentes ao acesso à informação referidos na Lei de Acesso à Informação. Dessa forma, garante-se o direito de qualquer cidadão de ter conhecimento de informações de interesse público, já que a publicidade é regra e o sigilo é exceção, especialmente por meio de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, contribuindo, então, para o desenvolvimento da cultura, da transparência no âmbito da administração pública e do controle social dos atos por ela praticados. Pelas razões expostas, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de número 41 de 2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir a apresentados. Substitutivo número 1. Dispõe sobre as formas de registro e de divulgação dos dados de violência contra crianças, idosos, negros, mulheres, índios e pessoas com deficiências no âmbito do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o registro e a divulgação dos dados de violência contra crianças, idosos, negros, mulheres, índios e pessoas com deficiências pelo poder executivo do Estado de Minas Gerais, tem por finalidade instrumentalizar a formulação de políticas de prevenção e de proteção às vítimas de violência que envolvem, entre outras questões, inciso 1, a prevenção e o enfrentamento à violência sofrida pelas pessoas em situação de vulnerabilidade, inciso 2, a necessidade de especialização dos órgãos estatais da segurança pública para o atendimento das populações vulneráveis. artigo 2º, o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais publicará semestralmente informações de violência contra crianças, idosos, negros, mulheres, índios e pessoas com deficiência no âmbito do Estado de Minas Gerais, contendo os seguintes dados, incisos, 1, número de crianças e adolescentes vítimas de violência por tipo de delito, 2, número de idosos vítimas de violência por tipo de delito, 3, número de negros vítimas de violência por tipo de delito, 4, número de mulheres vítimas de violência por tipo de delito, 5, número de índios vítimas de violência por tipo de delito, 6, número de pessoas com deficiência vítimas de violência por tipo de delito. Parágrafo único, a publicação a que se refere o CAPT deverá ser realizada no site oficial da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública em um formato de fácil acesso e compreensão para a população em geral em até 60 dias, contados ao término de cada período semestral. Artigo 3º. A divulgação dos dados de que trata o artigo 2º desta lei poderá ser detalhada por município e conter, inciso 1º, o local exato da ocorrência do fato delituoso e ou ponto de referência. Inciso 2º, o dia da semana, o turno e o horário da ocorrência do fato delituoso. Inciso 3º, a qualificação da vítima contendo a faixa etária, a profissão ou o cargo que ocupa o grau de instrução e a etnia. Artigo 4º. E, por fim, esta lei entra em vigor 180 dias após a sua publicação. É o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra o deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, Eu vou pedir vistas a esse projeto, mas antes eu queria expor alguma preocupação aqui nesse PL que determina a divulgação dos dados de violência contra crianças, idosos, negros, mulheres e índios, que seriam indígenas, e pessoas com deficiência. Me preocupou muito. São temáticas que eu trabalho muito no intuito simplesmente de dialogar um pouco com a colega deputada que propõe essa lei. Dialogar, entender qual o intuito. Me preocupa aqui uma exposição da vítima. É um ponto que me preocupa. Me preocupa revitimizar essa pessoa que já foi vítima, como a palavra diz, revitimizar mais uma vez. Nós temos leis de proteção a esses dados, e há pouco tempo o presidente Lula, inclusive, fez uma mudança na lei Maria da Penha, apresentou uma mudança para exatamente proteger essas pessoas. No momento que a gente vai, um termo que me preocupa demais, senhor presidente, é qualificar a vítima. Qualificar a vítima. Veja bem, colegas deputados, a faixa etária, a profissão, cargo ao público, culpa, grau, instrução e etnia. Parece que algum local aqui fala, inclusive, de local onde a pessoa mora, endereço. Então, nós vamos, em vez de a gente qualificar o agressor, nós vamos estar qualificando a vítima. Isso me preocupa muito. Então, até entendo que, no substitutivo, o colega teve, ao meu ver, uma melhora em relação ao texto aqui, mas essa parte, inclusive, continua da qualificação da vítima. Então, eu quero pedir vistas, no intuito mesmo de contribuir, de dialogar com a colega deputada. É regimental concedida a vista ao deputado doutor Jean Freire. Projeto de Lei 905, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da mandioca do município de Almenara. De autoria do deputado doutor Jean Freire e relatoria do deputado Lucas Lasmara, que ainda está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Uma palavra ao deputado Lucas Lasmara. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o Projeto de Lei 905, de 2023, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da mandioca no município de Almenara. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Devido à aprovação da Lei 24.219, de 2022, as proposições que promovem esse tipo de reconhecimento precisam ser atualizadas em relação à nova norma em vigor. Para tanto, apresentamos o substitutivo número 1 a seguir. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 905, de 2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da mandioca no município de Almenara. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a festa da mandioca no município de Almenara. Artigo 2º. O reconhecimento de que trata dessa lei, conforme disposto no artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Para discutir, deputado doutor Jean Freire. Sr. presidente, eu quero agradecer o deputado Lucas Lasmar, pelo parecer a esse PL. chamar a atenção, colegas deputados, nós temos muitos projetos de leis aqui nessa casa, de autoria de todos os colegas deputados, que tornam de relevante teresse cultural algum evento, alguma festa, produção de um queijo, alguma particularidade de uma cidade ou de uma região. E me preocupa muito a gente não banalizar esses pedidos. E eu sei que a Comissão de Cultura faz um trabalho excelente, eu quero aqui parabenizar os membros da Comissão de Cultura, que fazem um trabalho excelente. Nós temos visto no plenário cada semana chegar projetos nesse intuito e ir melhorando os PLs. E, quando eu faço um projeto tipo esse aqui que eu fiz na cidade de Almenara, e acontece com os colegas deputados, sem sombra de dúvida, de ir a uma cidade, de presenciar algo e ver o impacto que aquilo causa nas pessoas, na economia da cidade. E, se tratando da festa da mandioca, poucos dias atrás eu estive na nossa querida Pavão, em Limeira, que faz uma festa também maravilhosa, nós sabemos o valor nutritivo e toda uma cadeia produtiva importante da mandioca. E Almenara tem sido um local que há anos eu frequento, há muitos anos eu frequento essa festa, eu nem era deputado quando comecei a frequentar a festa e entender todo esse processo da cadeia produtiva da mandioca. Quero aqui parabenizar aos sindicatos trabalhadores rurais, ao prefeito Ademir, à Secretaria de Agricultura, que faz um trabalho tão belíssimo, mas, sobretudo, a cada agricultor, a cada agricultora, e convidar vocês para o próximo dia 7, 8 e 9 de junho para a festa da mandioca em Almenara. Então, esse projeto visa a gente valorizar essa que já se tornou tradição na cidade e, sobretudo, incrementar a cadeia produtiva da mandioca em Almenara e em toda a região. Muito obrigado aos colegas deputados. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1.395 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre o sistema de preços referenciais com vistas a referenciar as compras e contratações no âmbito dos hospitais públicos e filantrópicos e da outras providências. De autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado Bruno Engler, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, eu avoco a relatoria e passo a leitura do parecer. De autoria do deputado Lucas Lasmar, a proposição empícola dispõe sobre o sistema de preços referenciais com vistas a referenciar as compras e contratações no âmbito dos hospitais públicos e filantrópicos e da outras providências. A proposição em exame estabelece o sistema de preços referenciais do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, composto de tabelas de preço de mercado e de apuração de custos e serviços como referência para compras e contratações de hospitais públicos e filantrópicos. As temáticas tratadas no projeto inserem-se nas searas de serviços públicos e saúde e de contratações públicas na área da saúde, sendo que ambas estão dentro do rol de competência legislativa e estadual, seja por força do artigo 24, inciso 12, ou por força do artigo 25, ambos da Constituição da República. Cabe ainda lembrar que apenas as normas gerais de contratações públicas estão inseridas no rol de competência privativa da União, previsto no artigo 22, inciso 27 da Constituição da República. Por fim, de forma melhor adequada à proposição do ordenamento jurídico em vigor, extirpando questionamentos relacionados à autonomia dos poderes e à reserva de administração, bem como para ajustá-la às técnicas de redação parlamentar, apresentamos o substitutivo número 1. Por todo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade em legalidade do projeto de lei 1.395 de 2023 na forma do substitutivo apresentado. É este o parecer está em discussão. Para discutir, presidente? Para discutir, deputado Lucas Lasmar. gostaria de deixar aqui as minhas considerações a este projeto que eu acho de suma importância para fortalecermos o serviço público que os hospitais filantrópicos têm prestado no estado de Minas Gerais. Quando eu falo hospital filantrópico, nós temos que fazer algumas divisões. Alguns hospitais são altamente bem administrados, prontuário eletrônico, controle interno muito bem rígido, controle de estoque e, principalmente, em relação às compras. Alguns hospitais, você consegue ver o preço que ele compra no próprio site. Então, você consegue fazer um controle, ver os balanços financeiros, mas, infelizmente, muitos hospitais que recebem milhões de reais não se tem transparência, presidente. Então, qual é a nossa tese nesse projeto de lei? É que todo e qualquer tipo de procedimento que o hospital vá comprar, tanto de serviço quanto de materiais, ele seja obrigado a realizar a busca na referência de preço do Tribunal de Contas, igual todos os secretários municipais de saúde têm que fazer. Antes de fazer qualquer tipo de compra, ele tem que ir lá pegar três orçamentos, fazer a licitação e também pegar uma referência do banco de preço regionalizada que o Tribunal de Contas disponibiliza. E os hospitais filantrópicos, não, eles fazem um processo análogo à licitação. Então, isso possibilita qualquer tipo de dúvida no processo. Quando a gente fala dúvida, não é no sentido da má fé. Às vezes, ele está comprando 10%, 15% a mais porque ele conhece o fornecedor. Então, a gente precisa tentar trabalhar na prevenção. Se a gente traz um mecanismo em lei, para que todo procedimento seja obrigado a usar essa busca de preço do tribunal, nós vamos prevenir o gasto em excesso, às vezes, esses 10%, 15% é na casa de milhões de reais. Quando a gente pega o bojo completo financeiro de todos os hospitais, são mais de 300 hospitais filantrópicos no estado de Minas Gerais, nós temos uma casa de 8 bilhões de reais que engloba o SUS nesses hospitais. Então, às vezes, esse 10%, 5% ou 15% vai fazer uma diferença na saúde pública e, claro, trazer transparência. A gente precisa fazer isso e a Assembleia Legislativa não vai se furtar disso e a Assembleia defende os hospitais filantrópicos, como a gente aprovou a PEC 13. Nós criamos a lei, através do presidente Sadeu Martins, a Lei 171, que desburocratizou toda a legislação do SUS para que a gente possa utilizar o recurso onde realmente precisa. Então, eu acredito que essa junção da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Hospitais, eu acredito que nós vamos poder melhorar a saúde pública do Estado de Minas Gerais sem gastar nenhum centavo. Então, eu peço o apoio dos deputados para que a gente possa aprovar esse projeto. Para discutir. Para discutir, deputado Dr. Jean Freire. Sr. Presidente, na verdade, eu queria parabenizar o deputado Lucas. Parabéns, Lucas, você tem debatido temas fundamentais na nossa saúde pública aqui. E me chama a atenção, Lucas, a importância de alguém que foi um gestor, um gestor na saúde pública, que viu as dores e amores que é trabalhar na saúde pública. Eu vejo e tenho acompanhado vários projetos de leis apresentados por V. Exª aqui, e vejo, presidente, como enriquece essa casa, a Comissão de Saúde, a nossa comissão aqui, a gente tem um colega que entende saúde na visão do gestor, daquele que, mesmo não sendo um profissional diretamente ali na saúde, de atendimento, no caso de enfermeiro, médico, fisioterapeuta e técnicos, mas que, trabalhando na gestão, no que é uma das coisas mais importantes, Lucas, eu digo que não adianta só recurso, a gente sabe que a saúde tem um subfinanciamento, mas não adianta ter um financiamento, um orçamento imenso e não ter gestão. Então, parabéns por apresentar mais um projeto de lei de muita relevância nessa casa no que diz respeito à saúde. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 1.413, de 2023, primeiro turno, estabelece porcentagem da programação dos canais públicos do Estado para contemplar conteúdos que promovam a inclusão das crianças com transtorno do espectro autista, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação e outras deficiências que requerem atenção especializada e da outras providências. De autoria da deputada Maria Clara Marra, de minha relatoria, da qual passo a leitura do parecer. De autoria da deputada Maria Clara Marra, o projeto de lei e estudo pretende que pelo menos 10% da programação dos canais públicos de TV do Estado seja destinada a conteúdos referentes à inclusão de crianças com transtorno do espectro autista, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação e outras deficiências que necessitem de atenção especializada. O artigo 24, inciso 14 da Constituição Federal, estabelece que caberá ao Estado legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, cumprindo-lhe ainda a tarefa de concretizar, por meio de políticas públicas, a proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, nos termos do artigo 23, inciso 2, do citado diploma legal. Ressalte-se, ademais, a importância do tema principal afeto à proposição em exame, notadamente por envolver temática que se relaciona com a proteção da criança e do adolescente. Por dispor sobre programação de canais públicos de TV, entendemos que o projeto em análise apresenta-se como um mecanismo relacionado a programa de governo. Contudo, a criação de programa de governo por meio de lei em sentido formal e material não se constitui em instrumento jurídico hábil, considerando-se que a instituição e a definição de políticas públicas inserem-se no âmbito da competência do Poder Executivo. No entanto, no âmbito estadual, a matéria foi tratada pela Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que institui a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência. Nos termos do artigo 2º, inciso 5, dessa norma, um dos objetivos da política consiste no combate aos preconceitos por meio da oferta de condições de integração social da pessoa com deficiência, desenvolvida em programas de saúde, educação, cultura, esportes, lazer e profissionalização. Por fim, considerando a importância e o alcance social da medida pretendida e com o objetivo de atender ao princípio da consolidação das leis e de retirar dispositivos que ferem o princípio da separação dos poderes e adentram em matéria de regulamentação administrativa, apresentamos o substitutivo número 1 com o intuito de acrescentar dispositivo na lei 11.726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1413 de 2023 na forma do substitutivo apresentado. É o parecer estar em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1484 de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a banda de música do 3º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, no município de Diamantina, de autoria do deputado Duarte Bechir, relatoria do deputado Bruno Engler, tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais, avoco a relatoria e passo a leitura do parecer. De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a banda de música do 3º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, no município de Diamantina. A proposição e análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a banda de música do 3º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, no município de Diamantina. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por sua vez, lei de reconhecimento do relevante interesse contém título de natureza honorífica, cuja finalidade é valorizar, promover e difundir a cultura mineira e as manifestações, expressões e bens que reforcem nossas identidades, memória coletiva e sentimento de pertencimento aos grupos formadores da nossa sociedade. Essas normas não guardam relação com as medidas de acautelamento antes mencionadas e que são próprias do Poder Executivo. Por fim, esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o método da proposta, cabendo à Comissão de Cultura, a seguir, realizar essa análise com base nos elementos fácticos de que dispõem. Em face do exposto, concluímos pela jurisdicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 1484 de 2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 1542 de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar o município de Santa Rita do Sapucaí, e o imóvel que especifica. De autoria do deputado Rodrigo Lopes, relatoria do deputado Tiago Cota, que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Em caminho, o requerimento ao Poder Executivo, em caminho, o requerimento, o deputado que subscreve na condição de relator do Projeto de Lei 1542 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Lopes, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Santa Rita do Sapucaí, o imóvel que especifica, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento em tendo, seja a proposição baixada em diligência à Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí para que declare a sua aquiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar, e à Secretaria de Estado de Governo para que informe esta Assembleia sobre a sua situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência do domínio pleteada. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 1603 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a política estadual de prevenção e combate às doenças tropicais negligenciadas no Estado de Minas Gerais. De autoria do deputado Dr. Jean Freire e relatoria do deputado Lucas Lasmara, que o indagso está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Lucas Lasmara. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, o projeto de lei empígrafo dispõe sobre a política estadual de prevenção e combate a doenças tropicais negligenciadas no Estado de Minas Gerais. Quanto aos aspectos constitucionais, a matéria diz respeito à proteção e defesa de saúde, razão pela qual nos termos do artigo 24, e incisos 12º e 14º da Constituição da República, o Estado possui competência para leislar concorrentemente com a União e ao Distrito Federal. Em relação à iniciativa parlamentar do projeto, ela está respaldada pelo caput do artigo 65 da Constituição do Estado, não havendo, portanto, nenhum ópice jurídico à sua apresentação. a proposição e análise ainda de que iniciativa parlamentar pode fixar diretriz de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que se entre em detalhes ou disponha sobre competência de órgãos da administração pública direta e indireta, permanecendo o cargo do Poder Executivo definir a melhor forma de implantá-las. Dessa forma, vislumbramos a possibilidade que o projeto tramite nessa Casa, mas deve-se ter em mente que a eficácia da lei eventualmente dele originada exigirá o concurso da vontade do Executivo, que detém competência privativa para providências indispensáveis ao sucesso da medida. Neste contexto, julgamos oportuna a apresentação ao final desse parecer o substitutivo número 1, para aperfeiçoar o texto apresentado e adequá-lo às balizas condicionais relativos à iniciativa legislativa. Por fim, alertamos que a apreciação dos aspectos meritórios da proposição, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito. Conclusão. Em face do expulso, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1603, de 2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. substitutivo número 1, dispõe sobre a política estadual de prevenção e combate a doenças tropicais negligenciadas pelo Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º. Fica instituída a política estadual de combate a doenças tropicais negligenciadas, com o objetivo de prevenir, controlar e reduzir as incidências causadas por agentes infecciosos ou parasitários. Parágrafo 1º. A política de que trata neste artigo 1º tem o objetivo de proteger a saúde pública, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e contribuir para o desenvolvimento sustentável do Estado, conforme estabelecido na Lei 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais e na Lei Federal 8080, de 19 de setembro de 1990. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, consideram-se doenças tropicais negligenciadas ou grupo de doenças tropicais endêmicas causadas por agentes infecciosos ou parasitas. Artigo 2º. São objetivos desta lei 1º. Desenvolver campanhas educativas e de conscientização pública sobre as doenças tropicais, incluindo informações sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. 2º. Estabelecer um sistema de vigilância epidemiológica para monitorar a incidência dessas doenças em todo o Estado, com a divulgação regular de relatórios estatísticos. 3º. Garantir o acesso adequado aos medicamentos e tratamentos necessários para as doenças tropicais negligenciadas, em parceria com toda a rede de saúde. 4º. Incentivar a pesquisa científica e o desenvolvimento de novas estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento dessas doenças. Artigo 3º. Compete ao Poder Executivo para a efetivação desta lei. 1º. Promover campanhas de conscientização pública sobre a DTNs e medidas de prevenção. 2º. Melhorar o acesso ao serviço de saúde, diagnóstico e tratamento para os DTNs. 3º. Implementar estratégias de vigilância epidemiológica para monitorar a incidência dos DTNs. 4º. Promover pesquisas e inovações no campo das DTNs. Artigo 4º. O artigo 3º da Lei nº 13.317, de 99, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais fica acrescido do seguinte parágrafo único. Artigo 3º. Parágrafo único. Entre as ações relacionadas na saúde no âmbito do Estado de Minas Gerais, devem ser priorizados o rastreio e o tratamento das doenças tropicais negligenciadas. Artigo 5º. Cabe ao Poder Executivo desenvolver ações destinadas à conscientização, prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças de DTNs. Artigo 6º. essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, presidente. O parecer está em discussão. Em discussão, senhor presidente. Para discutir, deputado doutor Jean Freire. Quero também, mais uma vez, parabenizar o deputado Lucas Lasmar pelo parecer ao nosso projeto. Deputado, chamar a atenção aos colegas deputados. Primeiro, a expressão, quando a gente vê falar doenças tropicais negligenciadas. Negligenciadas por quem? E por que negligenciadas? São doenças negligenciadas por todos os poderes, na verdade. São doenças que pouco aparecem nas agendas globais de saúde, são doenças de pouco financiamento de todos os poderes, são doenças que têm um aspecto social, claramente, elas atingem mais os mais pobres, as regiões mais empobrecidas. Teria citar algumas aqui para vocês, dessas doenças, que está entre elas a DENG, que todo ano nós viemos aqui, a gente solicitar nessa casa, audiência pública para debater a DENG. Todo ano. É difícil o ano, deputado, que não tenha uma audiência aqui para debater. Mas o que é feito antes? Qual a programação os municípios, o Estado, a União, faz antes para prevenir a DENG? Nós temos a leishmaniose, a extossomose, a doença de Chagas, e eu venho de uma região muito impactada em relação a todas essas doenças. E a doença de Chagas, nós temos regiões com cidades, já chegou a época de ter 50% da população infectada. A extossomose, e que tem, pode causar também um impacto, inclusive, na questão financeira, depois de financiamento do SUS, depois de recursos. Então, o que esse projeto visa é criar uma polícia pública para que, a cada momento, nós estejamos discutindo essas doenças. Olha o que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão sofrendo agora, e daí uma enchente causa outras situações, nós já tivemos pessoas lá, me parece, cinco vítimas em questão de óbito, na leptospirose, por exemplo. Então, todas essas doenças, toda essa situação de mudança climática também, causada na sua maioria absoluta pelo ser humano, todas essas questões climáticas, têm um impacto diretamente nessas doenças tropicais também. Então, acho que é tempo ainda de nós discutirmos isso. Muito obrigado, colegas e deputados. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1858, de 2023, primeiro turno, autoriza o controle populacional e o manejo sustentável do javali europeu, SUS, escrofa em todas as suas formas, linhagens, raças e diferentes graus de cruzamento no âmbito do Estado. De autoria do deputado doutor Maurício, da deputada Marli Ribeiro e do deputado Raul Belém. Relatoria do deputado Charles Santos, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu vou usar a possibilidade de prazo regimental para emissão do parecer. Concedido o prazo, projeto de lei 2.129 de 2024, primeiro turno, autoriza o poder executivo a doar ao município de Florestal o imóvel que especifica de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, relatoria do deputado Zé Laviola, a quem dá que está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente? Com a palavra, deputado Zé Laviola. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, trata o projeto de lei número 2.129 de 2024 de autorizar o poder executivo a doar ao município de Florestal o imóvel com área de 2.146 metros quadrados situado naquele município registrado sob o número 41.351 a folha 80 do livro 3AT no cartório de registro de imóveis da comarca de Pará de Minas. O parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado à construção de edifício para o funcionamento de uma unidade de pronto-atendimento. cabe observar que o prefeito de Florestal por meio do ofício número 45 de 2024 manifestou seu interesse no recebimento do imóvel em questão pois é necessária a construção de um novo prédio para abrigar uma unidade de pronto-atendimento necessidade indicada como prioritária pela população de Florestal em consulta popular. Informou ainda que o município de Florestal é partícipe do acordo judicial de reparação firmado entre a Vale e o Estado que visa reparar os danos coletivos e difusos causados pelo rompimento da barragem Brumadinho e que a doação é necessária para que as benfeitorias acordadas nesse instrumento judicial sejam realizadas em imóveis de propriedade da Prefeitura Municipal. Por fim, informou que o município exerce a posse e usufrui do bem há anos. Por sua vez, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 159 de 2024 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão por meio da qual este órgão concordou com a doação do imóvel considerando que o município de Florestal já utiliza que transferência de domínio trará benefícios à população local e que o Estado não tem outros planos para sua utilização. Nestes termos, não há óbvio se a tramitação da matéria, porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com o propósito de adequar a redação do projeto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2129 de 2024 na forma do substitutivo número 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. A presidência informa mais uma vez que irá fazer a chamada em bloco dos projetos por relator, começando com os projetos de relatoria do deputado Charles Santos. Projeto de lei 1190 de 2019, turno único, declara a utilidade pública associação aos condenados de Araxá, com sede no município de Araxá, de autoria do deputado Busco. Projeto de lei 2156 de 2024, turno único, declara a utilidade pública associação dos serviços sociais voluntários de João Molevade, com sede no município de João Molevade, de autoria da deputada Ale Portela. Com a palavra o relator. Senhor presidente, ao projeto 1190 de 2019, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. E ao projeto 2156-2024, apresento requerimento de dirigência ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Passo a chamada dos projetos de relatoria do deputado Tiago Cota. Projeto de lei 3.685-2022, turno único, da denominação Rodovia LMG-679, no trecho que liga BR-365, a sede do município de Claro dos Poções, de autoria do deputado Zé Reis. Projeto de lei 1.535-2023, turno único, da denominação LMG-773, que liga os municípios de São Geraldo, do Baixio e de Galileia, de autoria do deputado Zé La Viola. Projeto de lei 2.082-2024, turno único, declaro de atividade pública associação Orquidófila de Vespasiano, concedo do município de Vespasiano, de autoria da deputada Nayara Rocha. Com a palavra o relator. Obrigado. Obrigado. Presidente, PL 3.685-22, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. PL 1.535-23, apresento requerimento de diligência ao autor O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão aprovados. Passo agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Zela Viola. Projeto de lei 1.477-2023, turno único. Declaro a utilidade pública cooperativa dos piscicultores de Assucena e região. Concedo no município de Assucena. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Projeto de lei 1.582-2023, turno único. Declaro a utilidade pública comunidade terapêutica Casa do Olheiro Recanto de Oração. Concedo no município de Betim. 1.477-2023, de autoria do deputado Gil Pereira. A presidência vai retirar de pauta o projeto de lei 1.477-2023 por falta de pressupostos. Não restou apenas o 1.582 de relatoria do deputado Zela Viola. Senhor presidente, eu apresento de requerimento de diligência ao autor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Faço agora a chamada nos projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 2040 de 2024, turno único. Declaro a utilidade pública Associação Fligminas, Feira do Livro de Guaxupé. De autoria do deputado Luizinho. Projeto de lei 2062 de 2024, turno único. Declaro a utilidade pública Conselho Central de Boa Esperança da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no município de Boa Esperança. De autoria do deputado professor Cleito. Com a palavra o relator. Projeto de lei 2040 de 2024, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei com a emenda número 1. Projeto de lei 2062 de 2024, apresento requerimento de diligência ao autor. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 2099 de 2024, turno único, da denominação a trecho de rodovia localizada entre o município de Curvelo e o município de Cordesburgo, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria do deputado Bruno Engler. Tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais, avoca a relatoria. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão número 8, de 8.990 de 2024, de autoria do deputado Lucas Lasmar, nos termos do regimento interno, requer que seja encaminhado ao presidente do Ipseng, Hospital Governador Israel Pinheiro, em Belo Horizonte e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em Belo Horizonte, pedindo informações para que seja encaminhada a esta Assembleia o perfil atuarial do Ipseng. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.